Música Boas fones de wrestling e bem vindos ao Smartdown O meu nome é João Basílio e agradeço muito a vossa presença aqui como sempre no meu vídeo e bem, vamos lá responder às vossas perguntas muito obrigado a toda a gente que deixou perguntas nos comentários do último vídeo e recebemos até algumas perguntinhas muita gente muita gente a fazer várias perguntas por isso temos aqui um saco interessante de perguntas para responder era uma coisa que eu já não fazia há algum tempo e eu acho que já era a altura de voltarmos a fazer isto porque é uma oportunidade de vocês me terem aqui a falar especificamente das coisas que vocês querem, mais específico que isto não dá, por isso como ainda temos algumas perguntas pela frente vamos a isso começamos com o Afonso Coimbra que pergunta o seguinte pensas que o wrestling em Portugal vai alguma vez voltar a ser tão mainstream como foi por volta de 2006 a 2008? ainda há algum conhecimento na população dos lutadores mais populares dessa altura? o Rey Mysterio, o Undertaker, o Bantista apesar de não terem conhecimento nenhum sobre o mundo do wrestling o que é que nós, como fãs portugueses podemos fazer para voltar a trazer o wrestling para a rival da portuguesa então uma coisa que eu sinto que havia na altura e que não há hoje em dia é uma larga base de fãs pá vamos ser sinceros o boom do wrestling acontece porque as empresas nomeadamente a Dauda Luí e a SIC através da SIC Radical reparam que há interesse e lá está há aquele efeito dominó de tipo ah, bué, malta que está a ver e a malta que está a ver reivindica que pronto quer isto em televisão metem na televisão mais malta começa a ver porque olha para isto este é novo isto é diferente e de repente tens uma base grande o suficiente para a empresa mãe dizer oxe olha aqui olha aqui Guido deixa cá vir hum hum e há tu em 2006 2007 2008 conseguias fazer isso hum hoje em dia boa sorte em convencer a Dauda Luí a meter cá os pés em circunstâncias normais é o que é então agora nesta altura com a situação da pandemia não há chances porque não há essa base de fãs por isso mais do que qualquer outra coisa tipo antes de sequer começámos a falar tipo num novo boom do wrestling man tipo temos de voltar a ter fãs e não vai ser as televisões que vão buscar esses fãs e que vão criar esses fãs somos nós somos nós enquanto fãs de wrestling que temos essa responsabilidade e esse dever de espalhar o amor pelo wrestling e nas oportunidades certas pá chegar ao pé de amigos e aproveitar qualquer oportunidade boa oportunidade também há oportunidades para fazer merda e tipo mostrar explicar estar a conhecer da maneira certa e não só tipo olha um combate que parecem à frente de uma pessoa e diz isto é bem bom se não achas que é bom pá algo está errado contigo não expliquem apresentem ajudem a perceber e pá é só assim criando fãs é que a base de fãs vai crescer e pá quando a base de clientes existir eles vão querer trazer cá o produto simples como isso Hugo Marques pergunta Basílio quem achas que vai ser a próxima cara da Louis e se achas que o John Moxley Tim Ambrose volta para a Douda Louis obrigado estão três para a frente Moxley voltar a Douda Louis never say never eu acho que é lá um dia de voltar enquanto tipo pá vai entrar no Hall of Fame uma cena assim eu acho que era preciso acontecer uma coisa muito má para tipo o homem sentir que o sítio que ele tinha de ir depois de estar na EADL depois de de tudo o que tem acontecido basicamente estar a nem um porco na merda tipo a fazer tudo o que quer tipo a chafardar a fazer tudo o que quer nunca se esqueçam que uma das storylines neste momento na EW é Moxley versus Japan porque ele quer lutar contra gás da New Japan e se não lhe dá muito jeito ir ao Japão neste momento a empresa está a trazer os cá por isso man a Douda Louis não vai fazer isso por ele man se calhar num dia daqui tipo mesmo em final de carreira quando ele já vir tipo man já não estou a dar grandes combates tipo isto já é aqueles anos em que ele se vai lembrar que tipo se calhar não poupei assim tanto dia quanto estava à espera apesar que eu sinto que isso não é o caso eu tenho de fazer mais uns trocos e se calhar vou voltar a Douda Louis um ano ou dois tipo faça uns trocos só mesmo nessa situação eu acho que neste momento e no futuro próximo não ele não vai voltar a Douda Louis qual vai ser a próxima cara da Douda Louis pá a próxima cara da Douda Louis ainda nem sequer está no roster em qualquer um deles para mim a cara da Douda Louis até há a possibilidade de nem sequer estar na empresa porque para mim a cara da Douda Louis é um gajo como um Cena é um gajo como um Austin é um gajo como um Hogan é um gajo como um The Rock é um gajo como temos agora Roman Reigns e esse tipo de gajo não aparece em tipo ao pontapé por isso é muito possível que o gajo que vai receber a passagem da tocha do Reigns nem sequer esteja no roster neste momento e eu não estou a dizer que dentro da roster da Douda Louis neste momento não há um gajo que possa ser o próximo guy a próxima cara não estou a dizer isso mas da maneira que a Douda Louis olha para o seu roster e para o que eles querem de uma cara da empresa eu não sei se eles veem isso em mais alguém neste momento e não precisam porque o grande problema deles é depois o Cena pronto é o Reigns e há de ser o Reigns depois quando eles veem que o Reigns já não está a funcionar tão bem esse é o próximo isso é um problema para os próximos donos da empresa não se preocupem a próxima cara da Douda Louis pensem desta forma a próxima cara da Douda Louis pode já nem vir a ser escolhida pelo Vince McMahon pá um gajo não sabe o dia da manhã mas cada ano que passa isso só nasce cada vez mais uma realidade depois do Roman meus amigos é uma possibilidade Marco Paz grande Marco quer dizer não enfim não tenho nenhuma pergunta só passei aqui para deixar um bem-aja e dizer uma coisa que não é dita vezes suficientes e acho que deve ser dita e redita sempre porque tu Basílio tu mereces por tudo aquilo que tens feito pela comunidade ao longo dos anos Basílio a tua mãe de quatro incha porco e que anda badalhou by the way lembra-me agora de uma pergunta CTW 11 de Dezembro bora? bora para quem não está no Discord isto é uma coisa que um gajo já andava a falar lá dia 11 de Dezembro o CTW vai fazer show e o pessoal está a combinar a ir lá está a planear juntarem lá uma malta e pá ver umas o Jackers ver o Wrestling mas já é a melhor cena meninas já não vão um show de Wrestling há dois anos Jesus que por falta do cara vocês que eu sinto disso por isso já o pessoal está a planear fazer isso se não me barrarem a entrada não é? porque o CTW vocês já sabem são muito fãs daqui do do canal já enquanto e mesmo pronto um gajo fica de lado fora vê-me uns Jackers sem stress mas já se vocês não sabiam o CTW 11 de Dezembro vai fazer show ainda não está nada anunciado nem os bilhetes estão à venda mas assim se forem postos à venda já eu vou comprar e se calhar até faço-me aqui vou e se sobrarem alguns mas não gasta a pensar aí por isso vocês estavam tipo ah não sei se vou não sei se tipo o que é que para quê? não venham venham-se divertir venham para a festa e vai ser fixe por isso dia 11 de Dezembro quando quando ver com a malta lá casa anda casa é aqui com umas perguntinhas então qual o teu dream match com um wrestler tuga e um wrestler estrangeiro tanto masculino como feminino pá neste momento wrestlers tugas estão a bombar lá fora saindo para o óbvio tipo para Kelly e para Shanna que pronto que apesar de já ter saído da AEW tipo ainda está a bombar no circuito sul europeu o gajo está tipo a começar a reventar é o Santos nosso golden boy por isso dream match para mim era por um gajo como o Santos que apesar de tipo ser ainda relativamente verde ainda jovem pá é um gajo que já parece uma porra de uma estrela parece um gajo que o Vince McMahon ia ficar tipo com os joelhos fraguinhos de olhar para ele eu gostava de o meter ali numa feud contra um gajo que é o direto oposto dele que é um dude que não tem nem metade do físico dele mas que tem o dobro da experiência dele e que é um grizzled vet e que é um dude que tipo man mais do que o combate honestamente era a feud e esta feud ia ser carregada 99% pelo adversário do Santos mas isso não interessa we'll make it work man imaginem Golden Boy Santos contra Eddie Kingston eu acho que era do Caraças honestamente por isso yeah malta da WXW book it quais lutadores lutadoras realistas gostava que as Fats Estrugas trouxessem CTW não é os Fats Estrugas pronto realistas tipo Caso está aqui a aludir eu assumo que é tipo malta mais técnica mais tipo shoot style tipo strong style tipo várias maneiras de tentar descrever o wrestling mais técnico mais puro pure style tipo pá yeah se viesse cá o Gresham era bem fixe se viesse cá o Daniel Garcia tipo que é um dude que está a ser requisitado por toda a gente mais mal tipo man o que é que é lutas contra os Moxleys e Suzukis da vida tu sabes que és bom no que fazes quando entras no rinho com o Red Eagle por isso pergunto ao Sabre pergunto ao Sabre se ele não ficou muito melhor lutador depois de ter vindo a Portugal claro que gostava que essa malta toda viesse cá mas pessoal vamos ser sinceros não é preciso virem cá esses mestres quando malta que pronto que não são esses mestres podem cá vir e podem dentro desse estilo fazer coisas porreiras que para os nossos standards nós cá em Portugal tipo pá vamos dizer sério estão muito cá em baixo man vai ser ótimo por isso já venha o o Gresham venha o Zé Nel Garcia venha o Lee Moriart e venha essa malta toda já a de ser boi fixe por isso já porque essa malta toda combate que mais queres ver com este possível retorno do Shibata então depois de ele percorrer o Rosser todo ano no Japão o combate que eu mais quero ver é Shibata versus qualquer lutador da AEW isso não é difícil de fazer porque não esqueçam que o Shibata é o se não me engano ainda é o líder do LA Dojo main coach por isso o dude voltamente vai ter de ir aos Estados Unidos por isso ele está lá a AEW está lá vamos pôr 1 mais 1 fazer aqui 1 2 estou só a dizer até pode ser tipo um dos 2.0 contra o Shibata nunca saber neste momento neste momento eu ainda estou naquela tipo e há o Shibata está de volta man eu estava no trabalho quando se vê a porra desta notícia e apreciam-me de mandar uma porra de um berro mas não podia porque estava no trabalho por isso eu ainda estou naquela tipo é pá desde que vejo o homem a lutar com segurança com segurança eu estou contente quando volto o Trio Amigos é pá ao caso é teres de perguntar ao Marcos e ao Ribeiro porque não sei caraca eu sou só o macaco que edita as imagens e o caraca e mete-me na neta olha grava tu um podcast e eu chamo aquilo Trio Amigos 2.0 pega no Conley e faça um podcast tipo ai não para sei que já existia mas man e há tipo olha pega alguém e faz um podcast e eu chamo aquilo de Trio Amigos 2.0 nem precisa ser outras duas pessoas Trio Amigos original só tem duas pessoas tu e outro gajo tipo eu chamo aquilo de Trio Amigos 2.0 mete tipo uma uma paleta bem colorida no log tipo uma coisa bem fixe já é o que está na moda André Ribeiro sou André Ribeiro que eu acho que é o Ribeiro o grande Sisi Ribeiro o único one and only pergunto ao seguinte há espaço há espaço para divisões sem filtros de género nas maiores companhias? a questão não é espaço a questão é que isso não é uma decisão que as empresas possam tomar assim só tipo olha vamos fazer isto para além de haver a situação de eles quererem fazer isso nunca se esqueçam que eles estão um bocadinho subordinados às empresas aos canais televisão por isso se há alguma coisa que um canal de televisão não quer passar no seu canal não passa e eu aposto que qualquer tentativa 99% das tentativas de uma empresa de passar um programa que tudo bem que é wrestling mas que envolva algum tipo de coisa que alguém possa entender como violência entre homem e mulher eles não vão querer isso por isso não é aqui uma questão de ah as empresas querem ou não querem tipo por algum motivo é que isto é uma coisa que acontece nos independentes e não acontece em televisão nacional ah mas e lutos underground tipo estamos aqui a falar tipo grandes canais não estamos aqui a falar tipo de cenas pequenas por isso yeah volta e meia pode alguma coisa acontecer mas são casos em tipo casos extremamente raros e que eles justificam da maneira que podem que não sei exatamente é complicado é extremamente complicado se era interessante tipo ver isso acontecer na Dola Luí até certo ponto era em certas circunstâncias e na EW tipo man fala com o teu promotor independente de favoritos que ele boca alguém da EW tipo num combate intergender isso é o que eles já fazem por isso se eu quiser ver combates intergender de malta da EW eu vou ver combates nos indies que eles estão a acontecer lá por isso não estou muito preocupado com isso depois de Derby, MJF, Sammy e Jungle Boy quem serão os novos miúdos que irão crescer então Dante Morton Daniel Garcia Lee Moriarty tipo o que é que falta acho que não está aqui a escapar um um nome pá essencialmente tipo ele deu aqui os exemplos dos quatro pilares do futuro da EW mas honestamente os próximos quatro pilares a seguir os pilares a seguir estes próximos pilares também já lá estão por isso já essa malta acaba de levar um dia a empresa para a frente e vai ser bem fixe honestamente quais deveriam ser as prioridades da EW para recuperar o entusiasmo dos fãs especialmente de fãs nas camadas mais jovens resposta rápida a isto é a seguinte se houvesse uma empresa dentro da mesma área que a EW opera que estivesse a ter ótimos resultados com as camadas mais jovens eu acho que a EW devia começar a olhar para esse produto e ver realmente o que é que podia usar das decisões corretas que esse outro produto está a tomar estou só a dizer não não estou a dizer para a EW copiar o que a EW faz estou a dizer que em vez de estarem sempre a dizer não é competição não estou a ouvir a EW devia mais estar a olhar para a EW e a perguntar porque é que isto está a funcionar porque é que isto funciona com este público porque é aquele público que a gente quer e como é que nós com o que nós temos de positivo que é uma ótima roster que é rios e rios de dinheiro como é que nós pegamos nas decisões que nós queremos pegar que a outra empresa está a tomar e adaptamos isso ao nosso produto não é tipo pior que o lar como é que nós adaptamos isto como é que nós fazemos isto funcionar pá e a partir daí pronto isso é um ponto de partida porque meus amigos se a EW vê da Lui fazer uma coisa que acha que pode aproveitar de uma maneira tipo positiva e integrada dentro do seu produto a EW teria de ser estúpida em não fazer essa decisão de avançar com isso por isso yeah a EW também precisa fazer isso e isso é o que para mim vai buscar a malta mais jovem porque neste momento a malta mais jovem está a ver a EW não toda a malta mais jovem mas o público vamos dizer assim o público da EW é mais jovem que o público da Lui isso é certo a seguir Estevão Goulart segundo a TMDKPC do Discord aqui a perguntar o que é que você gosta para além do wrestling? ódio pá eu sou o gajo que está há nove anos que todas as semanas se vem para aqui falar de wrestling um bocadinho me perguntar acerca do que é que eu gosto para além do wrestling man jogos gosto de jogar especialmente shooters cenas que eu mais tipo o meu jogo favorito sempre é Half-Life é a minha série de jogos favorita man fui criado a jogar tipo CS todos os jogos ligados a Val software e de modo geral tipo muitos mods tipo uma cena que eu adoro acerca de gaming é tipo mods por isso tudo o que envolva mods eu eu adoro mesmo até tipo pá Skyrim tipo espeta mods em cima Fallout New Vegas espeta mods em cima Pokémon neste momento estou a jogar um ROM Hack de Pokémon acho que é o Pokémon Ruby man eu não estaria a jogar o original porque tipo eu já joguei o original merdas diferentes modifica mods é a melhor cena que há no mundo do gaming e para quem não usa mods vocês não sabem o que é que estão a perder mas pá estou tipo aficionado de armas no sentido encosto de pá estou interessado na história e no desenvolvimento e como é que elas funcionam nunca disparei uma não tenho interesse em disparar uma são barulhentas para caralho por isso não tenho interesse em perder os meus ouvidos tipo tenho interesse é uma coisa que me fascina mas se nunca tiver uma nas mãos ainda bem não perco sono a pensar nisso sei lá depois é tudo coisas que de alguma maneira partiram por causa do wrestling tipo design gráfico eu comecei a praticar isso porque precisava de fazer cenas para o canal e eventualmente porque comecei a fazer pósters para empresas independentes e basicamente isso levou a que isso tornasse quase uma carreira e se possível é uma coisa que eu vou seguir daqui para a frente por isso depois o resto acaba por ser coisas que estão de alguma maneira ligadas ao wrestling por isso apesar de tudo apesar de eu ter outros hobbies e afins ainda estou muito ligado ao mundo do wrestling no fim do dia como é que anda o wrestling português? não anda está parado tipo acho que o CTL ainda está a ter a escola ainda está aberta APWL em baixo acho que semanalmente ainda abrem lá aquilo só que não sei se têm lá alunos só o mal também pronto do roster os poucos e o WP que eu saiba está parado ou andam a fazer assistir a piscina online volta e meia não sei pá mas já neste momento as coisas estão paradas CTL vai fazer show em dezembro vamos ver se isso vai dar coragem ao resto do pessoal para voltar com as coisas mas para já as coisas estão um bocadinho tipo de paradas qual o teu wrestler favorito hoje pode ser um top 3 e qual o seu wrestler favorito de sempre pode ser top 3 não me apetece estar aqui com top 3 vou se um wrestler favorito atualmente MJF melhor heel da atualidade sim melhor que o Reigns no contest e o wrestler favorito sempre é o Punk mas isso já tipo razões sentimentais que já vêm ainda há anos e anos por isso não é de agora o mesmo wrestler favorito sempre o Dudu que me perguntaram é tipo qual é o teu wrestler favorito sempre a minha resposta há de ser pá invariavelmente se é um Punk foi o Dudu que mais ressonou comigo ressonar não vou pensar em resonate em inglês isso não é ressonar que mais tipo pá que bateu cá dentro enquanto eu era fã mais jovem pá era o Punk por isso sempre ficou tipo favorito Mousifal tipo autotot favorito sempre CM Punk a seguir Luís Sraiva quem acha será a primeira pessoa a derrotar o CM Punk uff então então Punk veio para a EW supostamente por causa dos jovens não é então há de ser um jovem que há derrotar o Punk eu diria que é um jovem que está nos 4 Pillars agora já lutou com o Darby ainda temos o Guevara ainda temos o Jungle Boy ainda temos o MGF e apesar de tudo o Darby ainda pode dar a volta e tipo ainda o vi vencer mas honestamente dos 4 eu apontaria para o Jungle Boy ou o MGF das coisas mais mais fortes e desses 2 apesar de sim estamos aqui a falar de um Face e de um Hill eu acho que gostava demais de ver o Jungle Boy a ter a primeira grande épica vitória porque o Jungle Boy já teve muitas situações em que esteve perto de vencer o Punk não é ganhar um título mas vencer o Punk e ser a primeira pessoa a vencê-lo na EW não é uma coisa que seja facilmente replicável por isso tem o seu valor e digo vencer tipo num singles não é tipo o Punk se calhar a primeira derrota do Punk há de ir numa porra de um tag ou num trios ou qualquer coisa mas primeira derrota one on one singles sem shenanigans eu vou dizer aqui Jungle Boy como avalio os dois primeiros anos do Dynamite bom dispositivo os aspectos a melhorar e até onde pode crescer pá desde o início que o Dynamite para mim foi sim must see TV e todas as semanas eu tenho um hype para ver o programa acho que é a melhor maneira que eu posso descrever a programação até durante a pandemia eles conseguiram fazer isso o que não foi fácil para nenhuma empresa e eles conseguiram não é perfeito a divisão feminina precisa melhorar a produção apesar de ser boa podia ser mais aprimorada não exatamente melhor mas tipo podia funcionar melhor e até onde podem crescer isto não é isto não é a altura certa para responder a essa pergunta apesar de parecer depois do que tem acontecido nas últimas semanas a altura em que a gente vai ver tipo uma verdadeira explosão de crescimento da AEW vai ser daqui a uns anos quando houver renegociação de contratos tanto da AEW como da AEW porque aí eu quero ver porque é o que continua a dizer que vai acontecer que é os canais que trabalham com a AEW vão dizer justifica-me porque é que eu estou a pagar isto quando aquela empresa está a pagar muito menos para ter a mesma rating que tu me estás a dar por isso os contratos da AEW vão ou se vão manter ou vão descer e o da AEW vai ter de aumentar tipo exponencialmente e não estou a dizer tipo ah por causa de terem mais dinheiro vão não não é só isso mas vai ser um ponto de partida vai ser um tipo um abrolhos vamos dizer assim e depois é a coisa quem sabe apesar de a AEW estar-se a dar muito bem com a com o Warner Media e tudo isso daqui a uns anos se calhar já não vai ser só a Warner Media a estar a bater à porta da AEW para tipo é agora puto agora renunciar o nosso contrato se calhar já vem tipo outros canais tipo ah esse essa renegociação do contrato é fixe mas mas olha aqui este contrato que eu tenho aqui olha 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 para aqui se calhar nessa altura as coisas podem mudar drasticamente para melhor para a AEW quem acha que será a primeira TBS Champion o que esperas deste novo título e de que forma melhorias a divisão feminina então primeira TBS Champion Jade Cargill acho que o título basicamente está a ser introduzido para situações como a dela em que tens alguém que ainda é relativamente ver mas que a empresa tem altas esperanças e quer destacar e dizer tipo esta pessoa representa uma faceta desta empresa e já o TBS Championship faz isso e o Jade Cargill é a pessoa ideal para isso apesar de tipo há pessoas que merecem mais um título não esqueçam que tipo não é um título mundial é o TBS Championship para mim é um título que tem de funcionar identicamente identicamente à forma como funciona o TNT Championship por algum motivo até os cintos estão iguais pá aquilo é o título que é defendido mais vezes e que tem oponentes de um calibre inferior enquanto o título mundial é o título que tem de ser defendido menos vezes mas tem oponentes de calibre superior por isso já é essa a maneira que eu espero que este título seja um bocado é olhar para o TNT Championship fazer igual forma é como melhor ir à divisão feminina mais sempre a televisão essencialmente é a coisa que mais faz falta porque parece que todas as semanas há tipo dois segmentos para as mulheres e isso precisa de mudar honestamente até a DLU faz isso melhor e não sei como é que nesta altura a EW ainda não não mudou isso honestamente finalmente última pergunta e esta foi a pergunta vencedora pergunta que que eu que eu selecionei como sendo a melhor pergunta o Sr. Ricardo Moreira diz o seguinte saldações primo Basílio eu acho eu acho que tenho primos por isso eu realmente sou um primo Basílio a sua mãe passou bem vês só o decorne da introdução do meme do server que o Marco não soube fazer na pergunta dele diz ele aqui entre parênteses poderia eventualmente por solidariedade franciscana fazer questões pertinentes com a rácio de melhorar ainda mais o teu conteúdo até porque sou de longe o user do Discord e a pessoa da comunidade de wrestling portuguesa online mais inteligente Jesus mas acima de tudo prezo a humildade claramente categoria na qual setembro atualmente o título de campeão e por isso descerei uns degraus abaixo para colocar uma questão para que todos possam ter conhecimento de algo que há muitos já devíamos ter quem é o user do Discord que mais te irrita e porque é que deixaste que ele te pusesse o cabelo branco em tão pouco tempo PS sim felicito nomes pedido ao qual só aceito um deferimento como resposta obrigado então antes de mais nada não foi ninguém no Discord que me deixou o cabelo assim eu tenho o cabelo assim desde que tenho 17 anos agora que é o user do Discord que mais me irrita epá eu deveria dizer eu deveria dizer o Conley pura e simplesmente porque o Dude tipo não aceita a opinião do resto do pessoal e essa não é a parte é tipo uma parte mas mais importante ainda é um Dude que se mete o epá baixo e ele é um Dude super inteligente fora a parte de uma aceita a opinião dos outros que se mete um bocado para baixo e eu sei exatamente porquê e eu acho que ele sabe exatamente porquê e ele também funciona um bocadinho assim sou um bocadinho tipo negativo comigo próprio e apá irrita-me que o Dude tipo se meta tanto para baixo quando ele ativa um gajo do caraças por isso Connelly irritas-me para carago especialmente quando estás sempre a sair e entrar da porra do servidor tipo estás para a frente fica na porra do servidor atura o pessoal aceita as opiniões do pessoal e vais me irritar muito menos por isso já aí tem por isso já ganda Ricardo excelente pergunta muito bem composta e escrita e até me ensinou aqui alguma terminologia que eu não conhecia eu sou um gajo de línguas por isso já eu vou mandar-te mensagem e tu vais ganhar um mês do serviço de streaming à tua escolha dentro lá está dentro dos limites do sensível não basta tu escolher um OnlyFans de 30 paus mas já estas foram as vossas perguntas pessoal por isso muito obrigado a toda a gente que participou espero daqui a uns tempos voltar a fazer isto espero que não seja assim tanto tempo como foi desde a última vez mas eventualmente vamos voltar a fazer isto e vamos responder mais uma vez às vossas perguntas por isso já sabem Facebook, Twitter e Youtube está tudo na descrição ou em smartphone.net que já estaremos para a semana para mais um smartphone por isso até lá fiquem bem Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri